Olá, eu sou a Daniela Alves, sou formada em música pela Universidade Federal de Uberlândia, especializada em técnica vocal e interpretação para o canto popular em Uberlândia, Minas Gerais. Eu também serei uma das palestrantes do Congresso Voz Pro 2016 com a palestra Estilos Musicais, como usar corretamente a sua voz. Até lá! Tchau, tchau! Olá, meu nome é Cauê, eu sou professor de canto na cidade de Jundiaí e eu sou fundador de técnica do Calmaster e eu também serei um dos palestrantes do 2º Congresso Brasileiro Online de Voz Profissional Cantada. É o seguinte tema, como a sua história é a chave para a sua evolução e sucesso vocal. Um grande abraço!